Brasil vs Argentina Estamos aqui reagindo ao Super clássico Brasil vs Argentina Vai ser uma compilação, sabe? De lutas, caras redas e gols Porque eu sei... Que essa rivalidade no futebol Entre Brasil e Argentina É em um nível absoluto, mano Essa é provavelmente uma das maiores rivalidades no futebol Ok? Ok? Então, vamos reagir a algumas coisas que foram diminuídos durante os anos Então, ah, sim Sem mais tempo, vamos... Uh... Essa reação Vamos reagir a cerca de 5 minutos disso E então vamos fazer parte 2 Vamos lá! Ok Oh, não é a música cringosa Deixa eu botar isso Desculpe, essa música realmente... Eu gostaria que eu tenha mantido o áudio, sabe? Do actual match A música fica com meus nervos, mano Meu Deus A música está aqui Que hur inquieta QueML Que vooro Desculpe MADAL! BRUH! Carta rosa! Mano, isso é um jogo de UFC mano, eu pensei que estávamos assistindo o futebol. Mano. Eu estou tentando pensar quem... Mano, eu estou tentando pensar como o maior rival da Inglaterra. O rival. Eu não sei, mas... Tipo, não há tantos equipes nacionales com um rival tão grande entre o Brasil e a Argentina. Isso é louco, os matchs parecem que estou assistindo o futebol. Mano. Olha isso! Ele só enviou para o futebol... Ele só enviou como um futebol. Mano. Ele só lançou. Ele só lançou o rocket. Mano. Isso é louco. Isso é louco. Quantas cartas rojas? Eu acho que cada vez que eles se tornam, há pelo menos uma carta roja, certo? Meu Deus, mano. Mano! O que diabos está fazendo? O que diabos está fazendo? Ele só tentou desfazá-lo, mano. O que diabos? O que foi isso? Como pode... Como ele acha que vai sair com isso, mano? Yo! Isso é louco. E o que diabos está fazendo? Não está? Ela tentando desfazos. Você está perdendo? Não está perigindo. Não está perdendo. Não está perigindo. Não está perigindo. Sabes? Eu espero que os matchs... Eu espero que os matchs... Mesmo... Eles... Tipo, tem muita coisa, milhares de coisas acontecendo. Eu espero que eles estão entretenidos para assistir, mano. Tipo, eles devem estar entretenidos, mano. Porque... Isso é maldito. Tipo... Neymar está chugando pessoas em todo lugar. Tipo, o que está acontecendo? Mano... 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 Oh meu Deus. Eles estão literalmente tendo uma luta. O todo o time está lendo um outro, sabe? Isso é o UFC. Tipo, isso é boxeiro, o que quer dizer. Fico, Conor McGregor vai sair em um minuto. Jesus! Meu Deus, mano! Oh! Ai, ai, ai! Olha só, mano! 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 Eu gosto de como essa rivalria existiu para sempre. Tipo, alguns de esses clipes são, tipo, super antigos. Eu quero dizer, faz sentido que a rivalria esteja para sempre, sabe? Os países estão perto de um outro. E... Estão conhecidos por ter alguns jogadores muito bons, mano. Messi, Neymar... Você sabe, o engraçado é que Messi e Neymar, aparentemente, realmente gostam de um outro. Um... Mas, sabe, é só... Tem ainda essa grande rivalria, mano. Mano! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Carlos Tevez. Mano! Ei! 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 E aí! Aqui é uma pergunta. Quantas cartas redas... foram feitas na história entre Argentina e Brasil? Quantas? 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 Eu quero saber, porque eu sei que vai ser um número muito alto, certo? Eu quero ver alguns clipes mais recentes de Messi e Neymar contra um outro, mano. Eu quero ver isso. Porque eu li coisas e vi que Messi e Neymar realmente gostam de um outro. Mas... Eu quero dizer, obviamente, faz sentido porque agora jogam juntos. Então, eles têm que gostar de um outro, mano. Eles dois jogam para PSG. Então... Claro que eles gostam de um outro, mas... Sim. Eita... Ele cortou o seu chão. Ai, ai, ai. Olha, é um refeiro, dê-lo uma carta reda. Meu Deus! OUH! Ele só foi... Foi... OUH! Eu apenas apanhei o microfone. Isso foi... Ele... Mano... Espere! Ele só foi assim... Mano... Mano... Isso é, tipo, perigoso jogar esse jogo. Mano... Ele está tipo... Mano... 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 Isso é, tipo... Mano... É tão... Eu não consigo ver. Mano... Mano... Ele caiu, tipo... Mano... Mano... Isso é... Mano... Esse jogo é assustador. Uma rivalidade tão grande que se torna em um jogo de UFC, mano. Isso é louco. Isso é tão louco. Eu acredito que alguns dos jogadores treinam com um treinador de boxeiro antes desse jogo, só para estar prontos, sabe? Meu Deus. Mas estou vendo muita agressão da Argentina, mano. Muito. Eu quero dizer que o Brasil também, mas a Argentina... Jesus. Por favor, estou com o Brasil todo o caminho. Você sabe, eu apoio o Brasil todo o caminho com a Argentina. 100%. 100%, mano. Se você é argentino e está assistindo, estou desculpa, estou com o Brasil. Estou muito desculpa, mas eu não quero que você venha. Não, estou com o Brasil. O Brasil e a Inglaterra. Obviamente, a Inglaterra é minha equipe, porque eu sou inglês. Mas, sim. Se, tipo, na Copa do Mundial, a Inglaterra se torna, eu vou apoiar o Brasil. O que, a Inglaterra provavelmente vai se torna antes do Brasil. Então, sim. Imagina se o Brasil torna a Inglaterra. Imagina se eu tenho que assistir o Brasil e a Inglaterra na final. Isso seria incrível, mas também seria tipo... Oh. Bem, eu gostaria de ganhar a Inglaterra, mas também gostaria de ver o Brasil ganhar. Você sabe, é difícil, mano. Maradona. 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 Isto é uma guerra. Isto é uma guerra. Porque eles estão literalmente lutando mano. Isto é uma guerra. Jesus. Olha isso. Mano. Isto é absolutamente louco. E também, acho que não é só porque os países estão perto de um outro. É porque na América do Sul. O Brasil e a Argentina são os melhores equipes. Os outros equipes não são incríveis. O Brasil e a Argentina, acho que não têm uma grande competição. Não estou dizendo que outros equipes da América do Sul não conseguirem. Porque eles conseguirem. Estou dizendo que Argentina e o Brasil são definitivamente os melhores equipes da América do Sul. Então, obviamente, vai ter esse rival. E porque eles estão perto de um outro. Um... 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 E, uh... Sim. Se você gostou de mais vídeos como esse, deixe um like. E se inscreva. E... E... Tchau. 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 Tchau.